Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Essa foi uma das conclusões do laudo do Instituto de Criminalística. Segundo os peritos, a quebra do eixo central do twister foi causada por desgaste na peça de aço que sustentava o brinquedo ao longo dos últimos anos. Em 2011, um exame feito na peça já indicava a presença de rachaduras com mais de 10 centímetros no material, além de manchas de oxidação que indicam o desgaste do aço com o passar do tempo. Já no relatório de 2011, apresentava uma trinca de 10,8 centímetros que deveria ter sido, no mínimo, acompanhada no decorrer do tempo. Meses ou anos, desde 2011, são quase sete anos. E aí, isso não foi nos apresentado. Então, provavelmente, não teve esse acompanhamento. Chamou a atenção do perito o fato de nenhuma providência ter sido tomada pela direção do mutirama após esse primeiro laudo. O brinquedo chegou a ser reformado, mas o problema continuou e a peça não foi trocada. A falha humana é a falta de manutenção, né? E a apresentação dessas manutenções frequentes. Isso não foi apresentado. O laudo também apontou que os assentos não tinham travas adequadas e eram amarrados com barbantes, o que poderia causar a queda de quem estivesse no twister. Se o corpo de uma pessoa de maior peso tendesse para um lado, as cordas não resistiriam. Até porque o amarril não é perfeito e tal, e aí a pessoa poderia cair no movimento circular de uma altura alta e se ferindo. O delegado que investiga o acidente diz que o laudo é a prova material para indiciar os responsáveis por lesão corporal. Entre eles estão o presidente da AGETU, Alexandre Magalhães, o engenheiro responsável pelo parque, José Alfredo Rosendo, e o supervisor do mutirama, Vanderlei Alves. O laudo confirmou todas as evidências, materializou o crime, tanto do Rosendo como também do Magalhães, que é o presidente, porque o parque ficou sem engenheiro responsável e mesmo assim ele determinou que os equipamentos continuassem funcionando. Depois nós temos também o supervisor do parque, que também foi omisso nessa questão aí. O acidente aconteceu no fim das férias de julho com o parque lotado. Treze pessoas ficaram feridas quando o eixo do brinquedo partiu ao meio e a estrutura caiu no chão. Dois meses depois do acidente, uma das vítimas continua internada no Hospital de Urgências de Goiânia. Iracy Francisca da Conceição, de 56 anos, passou esta semana pela terceira cirurgia, desta vez para colocar enxerto na perna esquerda. A mulher já passou por outras duas cirurgias para corrigir fraturas no fêmur e no tornozelo. Apesar do estado regular e de se recuperar bem, segundo nota do hospital, os ferimentos são graves e ela deve passar por novas cirurgias. A perícia concluiu que o acidente poderia ter sido ainda pior caso o brinquedo tombasse em direção às pessoas que esperavam na fila do Twister. Como ele saiu pela tangente e caiu para o lado leste, não pegou a fila de pessoas. Se ele começa a fratura um pouco antes e cai para o lado oeste, atingiria toda a fila com pessoas pais, mas pessoas pequenas, atingindo então na região da cabeça, por exemplo, crianças. Mas ele, por sorte, caiu para o lado leste.